Uma parada que eu não podia deixar passar, esse escudo teve uma aceitação tão forte com a torcida do Vasco, esse novo, porque assim, no final de contas, a camisa do Vasco de qualquer clube é meio batida, camisa do Vasco, faixa diagonal, cruz de malta, você fica meio preso, sei lá, o Flamengo tem um CRF lá e a faixa listrada na preta e branca, ou uma camisa branca, o Fluminense, as três cores, o escudo dele lá, enfim, isso se replica pros clubes. Vocês conseguiram resgatar esse escudo, que é um escudo do Vasco, e cara, a aceitação foi tão grande que eu, o Diego, pelo menos, eu ficaria muito feliz se virasse um padrão, não assim, todo terceiro uniforme vai ser esse escudo, mas que virasse uma frequência, a cada ano sim, ano não, a camisa 3 com esse escudo aqui, o Redondinho também teve uma aceitação ótima, o Vasco tá usando muito, camisa de treino, camisa de aquecimento na Tormenta, virou camisa de jogo, então assim, esse escudo aqui e esse redondo, né, que foi o da temática da camisa da Timonheira, tiveram uma aceitação muito grande com os uniformes, então hoje, quando eu penso em camisa do Vasco, eu penso em Cruz de Malta, eu penso nesse escudo, tem o nome? Cara, a gente chama do escudo da Estátua de São Januário. Escudo da Estátua de São Januário, seria legal batizar isso aqui com o nome, né? Fica a dica aí pra, de repente, o marketing lá fazer uma ação pra... Batizar esse escudo aqui. E que ele lembra também, cara, se você pegar, ele lembra muito o emblema... De Portugal. De Portugal. De Portugal. Então assim, eu ficaria muito satisfeito se virasse meio que um padrão, ano sim, ano não, ter uma camisa 3 com esse escudo e quem sabe não até uma de jogo, cara, porque ter a de jogo, aliás, a uniforme 1 ou 2, porque ficou muito legal, cara, a galera teve uma aceitação muito forte com esse escudo e eu acho que vai ser um legado deixado pelo marketing, o Azalin e as outras pessoas que lá estavam, fizeram nesse período. Isso aqui é um marco. E falando de marco, como foi saber que um trabalho seu e do seu grupo foi premiado mundialmente, cara? Como é que foi lá chegar a notícia e é a camisa mais bonita do mundo? Pra um cara que até então nunca tinha pensado em desenhar camisa de futebol. Pois é. Cara, quando a gente começou a pegar essas peças e olhar lá no marketing, a gente começou a falar que assim, pô, eu gostei da Offer White. Não, não, eu gostei dessa vinha, eu compro fácil. Não, cara, eu compro a preta. Aí, pô, algumas pessoas falaram, cara, eu compro as três. Que é o meu cara. É, cara, e cara, teve gente que comprou as três o tempo todo. Saiu o meme no carnaval, cara, que a galera botou fantasia usando esse lance do uniforme. E, maneiríssimo. Então, a gente ali já tinha uma percepção de que o uniforme estava perfeito. Estava maneiro, porque estava agradando a todo mundo. Ninguém tinha um porém, né? Ninguém tinha um detalhe. E o mais legal foi o seguinte, que até o Vitor Roma citou isso também. A gente fez o lance de um showroom e chamou os lojistas, né? E apresentou, e contou a história do uniforme, contou o porquê de cada detalhe daquele ali. O porquê que a gente quis colocar os azulejos. O porquê que a gente quis enaltecer São Januário. E, cara, foi ali já um recorde de pedidos dos lojistas. E, cara, tinha que ter reposição o tempo todo. Então, foi uma loucura. E, cara, essa camisa, o prêmio é importante. Porque a gente, de fato, não esperava esse sucesso tão estrondoso. Mas ela rompeu barreiras. Então, o futebol podia não estar num momento espetacular. Mas, cara, a gente conseguiu elevar o nome do Vasco. A gente conseguiu mandar o nome do Vasco lá pra fora de novo. Entendeu? E aí, a galera falando, cara, essa camisa tinha que ser de Portugal. A capa tinha que fazer o uniforme de Portugal. Pô, tá muito melhor. Tá dando um banho na Adidas. Tá dando um banho na Nike. Então, pô, isso só faz com que a gente perceba que a gente fez o trabalho legal. Entendeu? E que é importante o reconhecimento pro que a gente conseguiu realizar. Olha como é que é antagônico. Eu parei pra pensar nisso agora. A gente começa a nossa resenha falando que o Vascaíno queria que a capa voltasse pro Vasco pela nostalgia. Porque a capa vestiu o Vasco nos momentos de maiores glória do clube. Que foi a década do final dos anos 90 e início dos anos 2000. E essas camisas marcaram num ano que o Vasco cagou um quilo pra subir. Talvez emocionalmente tenha sido o pior ano da história do Vasco. O torcedor ali tava naquele desespero. Pô, essa meleca não vai subir. A SAF tá pra provar. A gente tava 10 pontos à frente do quinto. E do nada, fomos pra parar na batalha de Itu. Na última rodada. E normalmente marca camisa de título. A gente teve um ano desgraçado esportivamente falando. O tema é esse. E ficou marcado como as camisas, né? Off, white, vinho, sei lá. Não é meio antagônico. Ficar tão marcado e virar um marco mesmo na história do clube. Umas camisas de um ano de desgraça. É, cara, mas tu vê que é assim, é um trabalho do marketing todo também, cara. Porque a gente não é só o desenvolvimento, não é só o tema, não é só... É como você vai fazer um ensaio fotográfico. Como é que você vai escrever um texto. Pô, a Luana Saúde que tava lá junto com o Vinícius fazia um texto maravilhoso. Então, cara, a gente conseguia atingir o coração do torcedor. A gente conseguiu com uma foto maravilhosa, com um ensaio maravilhoso, cara. Bastou uma foto. Essa foto eu quero imoldurar e botar lá em casa. Porque essa foto ficou icônica. E ela rodou o mundo todo, cara. Com comentários em inglês e tal. A gente ganhou um concurso, cara. Que, porra, a gente tava concorrendo com camisas de seleção, né? Camisas da Europa. Pô, como é que... Pô, quem é Vasco? O que é que... Porque ninguém tinha dúvida. A camisa era muito linda. E era do Vasco o título. Entendeu? Então, pô, é um reconhecimento legal pra nossa equipe. Porque era um trabalho de equipe, realmente, feito a quatro mãos. Com orientação do Vitor Roma, do Fábio Monterosso, entendeu? Do Fábio Lima, de acompanhar todo esse processo junto com a fábrica. Então, pô, a equipe toda, cara, tem que estar muito orgulhosa do resultado que a gente conseguiu alcançar. Agora, quando a camisa ficou pronta, vocês tinham certeza que a camisa ia ser um estouro? Ou a repercussão foi maior do que vocês imaginavam? Porque ninguém faz uma camisa pensando que vai ser a mais bonita do mundo. Não, não, não. A gente falou, pô, vai arrebentar. Mas arrebentou 10 mil vezes mais, cara. Teve ao contrário disso? Uma camisa que vocês falaram assim, porra, tá incrível. E a repercussão não foi a que vocês imaginavam? Não. A gente sabia assim, pô, essa camisa tá ok. Era assim, ó, tá ok. É, porque tinha as dificuldades, como eu te falei, pô, pandemia, falta de tecido, falta de aviamento. Então, a gente sabe, pô, essa aqui tá ok. Mas as que a gente sabia que tava perfeita, a gente sabia que ia arrebentar. E foi, de fato, essas três. Foi, cara. E o 1 e 2 também, eu acho que deu certo. Porque o torcedor curtiu o lance da camisa com faixa costurada, com a faixa nas costas. O número ficou bacana também, entendeu? Então, a gente tinha esses detalhes do azulejo. Ele tá até no papel vermelho que você escreve teu nome lá pra você personalizar a camisa. Então, tem vários detalhes, cara, que fazem com que essa linha de 22 barra 23 seja icônica, cara. Tem um comentário bem legal aqui da Júlia. Garotas das Fotos Vasco, a camisa da ressurreição. Que foi o ano que o Vasco voltou pra primeira divisão e aprovou a SAF. Pode ser. Falou de batizar a camisa? Talvez essa seja a camisa da ressurreição.